Oi pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo do nosso canal Cris Ribeiro TV e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre organização de gaveta usando colmeias. Como vocês sabem, tem uma parceira muito legal nesse canal que chama New Chic, é uma loja da China com vários produtos muito legais e eles me mandaram várias colmeias organizadoras e eu vou mostrar pra vocês. Elas vêm todas assim, dobradinhas assim e aí você monta ela e aqui atrás tem um zíper. Um zíper, aí você fecha e ela fica assim, bem bonitinha. Tem várias cores, vários modelos, então esse kit aqui são três peças então dá pra você montar aí na gaveta que você quiser. Às vezes dentro do armário do guarda-roupa você não tem muito espaço nas gavetas então dentro do armário você coloca e daí você faz como se fosse uma gavetinha dentro do seu armário, das prateleiras, ó, show de bola. Dá pra organizar coisas da cozinha, por exemplo, pano de prato, toalhas de mesa, dá pra organizar a lavanderia com os paninhos de chão, paninhos de limpar, tirar pó, tudo isso dá pra fazer e claro, vou mostrar pra vocês a organização do guarda-roupa porque estão chegando no inverno e aqui no sul, já que está começando a fazer um frio, glória a Deus, porque eu gosto de frio. Você gosta de frio ou de calor? Comenta aqui embaixo. E daí eu vou mostrar algumas coisas pra vocês, algumas peças de roupa aqui organizadas na colmeia, gente, é maravilhoso. Vamos lá. Eu vou começar por essa aqui, ó, que ela é pequenininha e você pode organizar coisas médias, por exemplo, shorts. Quem aí tem uma dificuldade pra dobrar e guardar shorts? Eu já ensinei a fazer um vídeo de dobras, então se você não viu, clica aqui depois pra você assistir e eu vou mostrar como ela fica tudo organizadinha, quer ver? Aqui eu organizei alguns shorts, então aqui tem alguns shorts pra eles ficarem assim de pezinho e olha como fica prático, você tira um e os outros não caem. Então é um ótimo organizador, ou aquelas blusinhas mais durinhas, sabe? Aqueles moletons, enfim. O que você tiver aí de bastante, você pode comprar várias e colocar assim uma do ladinho da outra e fica super organizado dentro do cordão. Outro organizador é esse aqui, que é maior, tá? Então ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete partes pra você guardar e organizar. Ele também tem com zíper atrás pra você moldar ele assim. E aí, gente, eu vou mostrar aqui essas blusas de lã agora pro inverno, que são um saco de organizar. Quando você vai tirar uma, todas elas fazem assim, aquele bolo doido. Então a gente dobra aqui normalmente. Faz como se fosse um rolinho, tá? E aí, ó, ele vai ficar assim. Só que se você colocar assim dentro do armário, às vezes você não tem gaveta, então você tem que colocar assim dentro do armário, não vai funcionar. Ela vai cair, você tira uma porque ela é muito mole. Então é legal colocar aqui, ó, nas colmeias, tá? Eu vou colocar mais algumas aqui pra vocês. Ó, gente, eu coloquei aqui três blusinhas de lã, uma de cada textura, por exemplo, assim, tipo uma mais grossinha, uma média, uma mais fininha. E aí, conforme você vai colocando, ela vai estruturando aqui, tanto as laterais quanto aqui essa partinha. E aí você tira uma aqui, ó, e não cai as outras. Fica tudo organizadinho. Nessa grande aqui, você também pode organizar sutiã. Olha, o sutiã nunca deve dobrar e jogar o bojo assim, porque estraga o bojo. Então o que você tem que fazer? Deixar ele retinho. E na gaveta é uma coisa para organizar, né? Então você pode deixar eles assim, ó. Põe um em cada colmeia. Gente, isso aqui é sensacional. Ó, pra quem não tem muito espaço, não tem muita gaveta, isso aqui é ótimo, porque você não precisa ter gaveta pra guardar as suas sutiãs e também as suas calcinhas que eu vou mostrar no próximo. Você pode deixar assim, ó, em colmeias dentro do teu armário. E a outra colmeia é essa aqui, que é a que eu mais gosto de organizar. Gente, eu vou pegar essa aqui pra organizar os paninhos da minha lavanderia depois que eu terminar de gravar esse vídeo. Mas eu vou mostrar pra vocês que a coisa mais comum de guardar é calcinha, é meia, é top. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui eu já ensinei a dobrar meias. Então, ó, cada meinha você coloca em uma colmeiazinha, tá? Bem bonitinhas assim. Fica muito organizado. Pra colocar em quarto de criança, a melhor opção, tá? Topzinhos de ginástica, roupa de academia que não amassa. Essas colmeias são ótimas, porque organizar roupa de academia em gaveta não rola, né? Aí você preenche toda ela, ela vai ficar bem bonitinha, bem organizada, bem arrumadinha. E aí, ó, o teu filho, por exemplo, vem aqui e pega uma meia, pronto! Não fica lá aquela meiarada jogada. Gente, então aí você vai preenchendo a colmeia com o que você precisa organizar. Às vezes é legal comprar uma colmeia só pra meias, uma colmeia só pra calcinhas, uma colmeia só pra roupa de ginástica, porque é muito barato isso aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo da loja, tá? E do produto específico eu vou deixar aqui no box de informações. Então é só clicar aqui e você vai direto lá pra New Chic e você pode adquirir esse kit. Tem vários modelinhos, várias cores, tá, gente? E, ó, sério, eu super indico. É um dos itens de organização que eu mais gosto de comprar e que eu mais gosto de usar pra organizar gavetas, armários, enfim, o que você tiver aí, são colmeias. Tanto essas, assim, de tecido como aquelas outras de plástico. Enfim, a colmeia aí que você tiver em casa. Dá uma entrada no site da New Chic e entra lá e dá uma olhadinha, porque eles têm várias opções de organizadores. E também não esquece de me seguir lá no Instagram. Eu sempre posto muita dica boa, posto novidades, posto ideias legais. O meu arroba é CrisRiberTV. Me segue lá se você é nova aqui no canal, hein? Me segue lá no Instagram. Gente, e também não deixa de compartilhar esse vídeo com as amigas. Às vezes a tua amiga tá lá sofrendo pra organizar as coisas e ela não sabe nem por onde começar. Manda esse vídeo pra ela, porque essas colmeias, ó, não tem quem não consiga organizar a casa usando colmeias. Então, manda pra elas, manda aí no grupo da família, compartilha esse vídeo, tá bom? Não esquece de dar o joinha e não esquece de se inscrever nesse canal. Clica aqui na minha cara pra você se inscrever e clica aqui nessa playlist que tem várias dicas de dobra, de organização de quarto, de organização de guarda-roupa. Clica aqui pra você assistir agora. Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau, tchau.